Olá, tudo bem? O assunto de hoje é biometria nas eleições gerais de 2022. Será exigido biometria nas eleições de outubro? Volta e meia, circulam em grupos de aplicativos de mensagem a informação falsa, trazendo a desinformação de que quem não tiver feito o cadastro biométrico não poderá votar nas eleições de 2022. Isso é mentira. É mais uma fake news. E eu explico. O cadastramento biométrico está suspenso desde 2020 como forma de prevenção à Covid-19, uma vez que a coleta das digitais só pode ser feita presencialmente nos cartórios eleitorais. Portanto, eleitor, você que está com a situação regular, você que está em dia com o seu título e que por um motivo ou outro não fez a coleta da biometria, fique tranquilo, você poderá sim votar nas eleições de 2022. Aquele abraço e lembre-se, votar é um ato de cidadania, independente de você ter feito a coleta biométrica ou não. E aí E aí E aí E aí Obrigado.